Quem precisou entrar na UFOP nesta quarta-feira encontrou as entradas bloqueadas. Durante a mobilização dos estudantes, o trânsito interno no campus foi impedido. Alguns motoristas conseguiram entrar por meio de acordos, mas mesmo com a paralisação, alguns alunos, professores e servidores puderam entrar no campus a pé. Acho que os servidores estão no direito deles de fazer essa greve e a gente tem que correr atrás dos nossos também. A gente está sendo afetado nesse sentido e acho que a mobilização hoje é mais parar aqui, fazer barulho e mostrar para a universidade também que o corpo dissente não está parado, está querendo se movimentar e correr atrás dos direitos. Tem alunos que não estão conseguindo mais se manter na universidade, que estão abandonando o curso devido às condições da greve e assim, chega de fechar os olhos para isso, os alunos têm que agir, têm que pedir uma posição do reitor, sabe? Está na hora, largar essa dali é nada e vamos atuar, sabe? Isso depende de nós, juntos a gente pode mudar a situação, graças a Deus existem professores que estão nos apoiando e agora é juntar todos com força total porque a gente pode mudar essa realidade que infelizmente não está dando mais. Os manifestantes colocaram fogo em alguns pneus em frente à universidade e no interior do campus. A polícia militar esteve presente no protesto e alguns moradores de Ouro Preto que passaram pelo local se solidarizaram com a causa. Eu acho que toda a comunidade deveria apoiar, podendo estar aqui agora também, as pessoas que têm disponibilidade estão aqui engrossando e principalmente o pessoal que está fazendo greve, que deveria estar aqui não em casa. Então assim, como é que você vai estudar comendo miojo? Porque inclusive eu só soube dessa paralisação, aliás, que aqui estava tendo aula porque eu fui na missa domingo e o padre pediu alimento para que a gente ajudasse os alunos que estavam passando fome. Então eu acho que os alunos que têm condição boa, porque a gente sabe que o federal tem muitos alunos cheios da grana, deveria estar aqui se solidarizando com as pessoas que não têm como eles. Os técnicos administrativos da UFOP estão em greve desde o dia 17 de março. Eles reivindicam que o governo federal cumpra o acordo firmado em 2012. Na UFOP, a adesão é de 90%. Setores principais como transporte, alimentação, bibliotecas estão fechados. A posição da universidade é de respeito. As pessoas têm o direito de se manifestar, os alunos têm as razões deles, obviamente, por conta da greve dos técnicos. Os restaurantes estão fechados, as bibliotecas, e isso é natural que aconteça, os alunos têm o direito de reivindicar. A administração respeita esse movimento. Já desde o início da greve, está num processo de mediação, buscando atender da forma que é possível a todas as atividades da universidade, para que as aulas possam continuar. O Andes propôs, em nível nacional, um dia de paralisação. A informação que a gente tem é que aqui na UFOP essa paralisação não vai acontecer. Então os professores estão em atividades normais. Legenda Adriana Zanotto